Vem que vem com Claudinho Soto Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Uma conta bancária e muito dinheiro pra gastar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Aqui é Claudinho Soto, numa nova pegada Um abraço aí nos amigos, ele é o Tom e ele é o Tom Sim, vamos lá, sim, tamo junto Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Uma conta bancária e muito dinheiro pra gastar O telefone de sucesso é DDD3399154996 Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Estava me sentindo tão sozinho Sem amor e sem carinho Mas aí então você chegou Com seu jeito sedutou E conquistou meu coração Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo Te amo Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Estava me sentindo tão sozinho Sem amor e sem carinho Mas aí então você chegou Com seu jeito sedutou E conquistou meu coração Gata, como foi bacana te encontrar Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo 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 Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Nha cunha 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 na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha Convidei essa galera e fui pro Porrozão tocar Toquei a noite inteira e quero contigo dançar Dancei com a morena, tô de olho na loirinha Ela tá que tá na dela e eu tô que tô na minha Nha cunha 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 com a sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Nha cunha 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 conha ca sanfoninha Nha cunha 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 ca sanfoninha Nha cunha 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 ca sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Quem sabe dança, quem não sabe só balança E tá chegando mais sucesso É Claudinho Solto ou Mineirinho da Pisadinha? Rasga-te! Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Eu disse Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Eu disse Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar É dois pra lá, dois pra cá É Claudinho solto, homem nem o da pisadinha ao vivo E simbora balança E simbora balança É Claudio Solto O Mineirinho da Pisadinha E a dança do Bambu Lascado Rasgadrê Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado O forró aqui hoje vai ser de lascar Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova dança do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascado No requebrado do Bambu Lascado E assim o Bambu vai lascando Diretamente de Minas Gerais para todo o Brasil É Claudinho Soto Ô Mineirinho da Pisadinha Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado Essa é a dança do Bambu Lascado A nova dança do Bambu Lascado Você chegou, Bambu Lascou No requebrado do Bambu Lascado Morena, chega aí e vem dançar A dança do bambu lascado Loirinha, vem pra cá pra requebrar A nova dança do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lascou No requebrado do bambu lascado Essa é a dança do bambu lascado A nova dança do bambu lascado Você chegou, o bambu lasgou Não é quebrado do bambu lasgar É dois pra lá, dois pra cá E tome forró E tá chegando mais sucesso Segura, Gaitê Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os cocos, eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os cocos, eu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Quero, mano, um abraço a toda a galera de Caratinga E tome, forró Um balanceio, um balanceio É dois pra lá, dois pra cá, é Claudio, um solto Mineiro da pisadinha, ouvir Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueiro e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de Caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia O balanceio, o balanceio É Claudio, um solto ao vivo Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha É Claudio, um solto ou Mineirinho da pisadinha? Ao vivo Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulher, a mulher gosta de tomar na bundinha? Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Quero mandar um abraço à galera de Pingo d'água Minas Gerais E se bora balançar com o Claudio, um solto Ô Mineirinho da pisadinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulher, a da gosta de tomar só na bundinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulher, a da gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha E simbora balança, simbora balança, e simbora balança É Claudinho Solto, mineirinho da pisadinha Ao vivo E tá chegando mais sucesso Simbora meu gaiteiro Puxa o fórum, mineiro A onda agora é fazer bebê É fazer bebê com Claudinho Solto O mineirinho da pisadinha Eu vou dançar forró Vou cair na balada Na onda da pisada No som do pancadão Balanço o paredão DJ toque mais uma Meu som já tá na rua Tá na boca do povão Eu vou dançar forró Vou cair na balada Na onda da pisada No som do pancadão Balanço o paredão DJ toque mais uma Meu som já tá na rua Tá na boca do povão Na boca do povão O meu som vai na vaneira Balança a swingueira Que eu marcho com você Agora eu quero ver Eu vou te deixar louca Eu beijo a tua boca Dessa vez você vai ver Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a tua boca E vou fazer só com você Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a tua boca Dessa vez você vai ver Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a tua boca E vou fazer só com você Fazer bebê Fazer bebê Fazer bebê Eu beijo a tua boca Dessa vez você vai ver É dois pra lá, dois pra cá Quem sabe dança, quem não sabe só balança Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balanço o paredão, de de doque mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão Eu vou dançar forró, vou cair na balada Na onda da pisada, no som do pancadão Balanço o paredão, de de doque mais uma Meu som já tá na rua, tá na boca do povão Na boca do povão, o meu som vai na vaneira Balança a swingueira que eu mexo com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca Eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Alô galera da cidade de Corvo Novo, Minas Gerais Um forte abraço de Claudinho Solto, ô mineirinho da pisadinha Essa vai para todos meus amigos garçotes De todo meu Brasil, é Claudinho Solto, ô mineirinho da pisadinha Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Vou beber caixa sabora e misturada com limão Eu vou beber no copo, no rio e no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito, a dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Vou beber caixa sabora e misturada com limão Eu vou beber no copo, no leitrim, no garrafão Hoje eu bebo todas, até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito, a dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair Hoje eu vou beber, esse bar não vou sair E no forró com uma bagunça danada E todo mundo dançando mole-molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do meu tirinho E de repente se eu vi o cochichado No agarrado velho dizer assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Tu quer o véio, ou vem pro véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Tu quer o véio, ou vem pro véio Porque sabe o que é que tem E no forró com uma bagunça danada E todo mundo dançando roli-moli O velho pegou com uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do meu dia E de repente se eu vi eu vou xixar Tu agarrado, velho, eu dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, ou vem pro velho Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o velho, ou vem pro velho Porque sabe o que é que tem O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandiota lá na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma pica fizeram Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma pica fizeram Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma pica fizeram Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma pica fizeram Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua pica fizeram A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero Vai levar na traseira mandioca lá na feira Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho Soto Você não facilita não, pego loira a morena, cuiva a mulata, seu negócio com mulher Hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho Soto Você não facilita não, pego loira a morena, cuiva a mulata, seu negócio com mulher Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje é dia de farra, dia de curtição na frente de Claudinho Soto Você não facilita não, pego loira a morena, cuiva a mulata, seu negócio com mulher Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a farra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Obrigado.